Quando surge o homem verde imponente, no camado em que a luta o aguarda Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Saulo tenta, mas Edilson completa, Palmeiras 2 a 0 O Atlético corre atrás, cruzamento da direita e Serginho livre diminui, 2 a 1 No segundo tempo, Paulo Roberto faz boa jogada Cruza e Toninho de primeira empata o jogo, 2 a 2 Edilson então começa a jogada e Edmundo de fora da área dá a vitória ao Palmeiras Palmeiras, líder absoluto do grupo com 20 pontos ganhos, 3 Atlético Mineiro segurando a lanterna com 4 pontos, 2 Saiu na frente do Palmeiras, escanteio pela direita, o goleiro Sérgio não segura Luciano completa de cabeça, 1 a 0 No final do primeiro tempo, o empate do Palmeiras Edmundo recebe de Edilson e chuta forte, 1 a 1 No segundo tempo, o Palmeiras volta de branco Zinho bate o córner, o goleiro Darlays Palma para trás, Luciano marca contra Palmeiras 2, Grêmio 1 E o Palmeiras continua no ataque Olha o toque de calcanhar de Zinho Edmundo agradece e define o marcador Palmeiras classificado 3, Grêmio 1 Pelo grupo B, Fluminense e Palmeiras nas laranjeiras Edilson recebe na esquerda, entra na área, engana Marcelo Barreto E chuta prensado, 1 a 0 Palmeiras Aos 30 segundos do segundo tempo, Evair lança Edmundo livre Ele perde o gol, mas Edilson pega o rebote de meia bicicleta 2 a 0 Palmeiras Só dá Palmeiras, Gil Baiano entra na direita Dá para Edmundo que rola para Zinho completar 3 a 0 Palmeiras Agora Edmundo entra pela esquerda, vai levando Trombando, a bola sobra para Evair Chutar com categoria Olha aí, 4 a 0 Palmeiras O Flu tenta a reação Wallace cruza para a área Nilson não alcança, mas Julinho acerta o pé 4 a 1 e a torcida tricolor vai o gol do Flu Fluminense ataca de novo, Julinho cruza Nilson fura, Ezio chuta O beck tira com a mão, mas Nilson completa Fluminense 2, Palmeiras 4 o final O Palmeiras é líder do grupo B com o Santos Indominada por Evair Para Cesar Sampaio, bota na frente Leva vantagem, tem Edmundo pela direita Enfiou para ele, olha o gol, bateu Tentativa de Leonardo ali pelo meio, Cesar Sampaio tomou Partiu na velocidade, ele tem muita saúde Bota na frente, bota na frente Insiste Cesar Sampaio Olha o Zete, olha o gol, olha que golaço 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 do Palmeiras Cesar Sampaio Aos 37 do segundo tempo Daquele para ninguém botar defeito Daquele que define o jogo Daquele que carimba a presença do Palmeiras na final do Brasileiro Pegou no meio campo Teve saúde Teve velocidade Mas é o homem que pode decidir a qualquer momento Tomazinho Evair Edilson na cara do gol Saiu o Dida Aí do Edilson Gol É do Palmeiras É do Baiano Edilson Na marca de 32 minutos Faz a festa A torcida Alviverde Na Ponte Nova E tem um torcedor do Vitória no campo Você está revendo aí o gol 1 a 0 para o Palmeiras 32 minutos O torcedor invadiu o campo Para agredir o árbitro Renato Massília Não deu sorte Ele vai para o meio campo O Mazinho vem para a lateral Lá vem o Palmeiras Olha a chance O cruzamento Olha o gol Gol É do Palmeiras Evair Número 9 Marcou bobeira A defesa do Vitória E mais os jogadores estão todos no meio Olha a enfiada de bola para Evair Botou na frente Levou vantagem de mundo Bateu cruzado Olha o gol É do Palmeiras É do Palmeiras Esse mundo Bateu cruzado Botou na frente Levou vantagem Vai pedir a bola Márcio Rezende de Freitas Acabou 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 Sociedade Esportiva Palmeiras Com todos os méritos O Palmeiras É o campeão brasileiro De 1993 Foram 20 anos de espera Para o torcedor do Palmeiras Pará do Palmeiras O Palmeiras Thes Vê a O Palmeiras De 2023 Legenda Adriana Zanotto